Gente, não se façam mais para trás, mas vocês vão lá para trás, mais, 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 mais... Vai, 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 vai para cima... Vai, vai... Preparáveis? Meu nome? Emily. Emily. Nome de artista. Tu tu? Guilhar. Guilhar. Guilhaw? Guilhar. 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 Seu nome? Grimhar. É a pessoa que , não entende ou não... Não... E aí vem, 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 vem. Vem, Nikael, não, as próximas de ouvir, repara, onde? Apertão, reparar de voz? Que tal som. Vem, vamo, ah, tá certo. Daqui a pouco tem nome ali pra vocês, tem voz. 23 e o total sonho aqui se começa a dançar. Veja o domingo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL